O que é todo o que é a morte da reina? O que é que tem um gato? O que é meu batalhão? O que é meu batalhão? O que é meu batalhão? Meu batalhão, meu batalhão, meu batalhão! Pula a cabeça se precisamos do gato! O batalhão é combatente, o batalhão é combatente, o CDC de forma inteligente, o CDC de forma inteligente, Carrasco maldito, Carrasco maldito, força de machador, arranca a cabeça e deixa pendurado, É o batalhão patrulhando a noite inteira, pena de morte e a morta brasileira, pena de morte e a morta brasileira. Batalhão, batalhão! Alta! Roda! Nesse momento, o tenente-coronel que é o crime, Cleverton Antunes Firmino Gomes, vestido 01 no Pará, fará a apresentação do batalhão de polícia taxa ao senhor governador do estado. Batalhão! Batalhão! Roda! Batalhão, mentira! Batalhão! Batalhão! Batalhão!